Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, deixa eu colocar aqui ânimo, cara, porque tem que ter ânimo. Tem que ter muito ânimo aqui, porque... Olha, fala você, quantas vezes nós grava aqui? Mano, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui o seguinte, estamos na série Iniciantes, tá? A continuação da série que o pessoal tá pedindo. Vamos aqui nessa florzinha bonita aqui, vamos ver o que a gente acha aqui, cara? Vamos ver. Olha lá, seda, cara. Tem seda nessas flores, galera, isso mesmo. Se você farmar com o seu dino normal aqui, você não consegue seda, mas se você farmar na mão, você consegue seda. Não sei se precisa ter aquele dino do deserto pra tá farmando, tudo, essas coisas. Mas, mano, e também conseguimos, ó, conseguimos aqui essa semente da planta Y, galera. Isso mesmo. Eu vou tá dropando algumas coisas aqui, só pra gente dar uma pegada aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a plantinha X, vou colocar no meu inventário, eu acho que é só o que tem aqui. Não tem mais. Ó, tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui pra baixo. Eu vou pegar as Narco Berry também, galera, porque eu tô precisando pra fazer narcótico. Beleza, eu vou transferir... opa. Vou transferir todas as Narco Berries. E agora eu vou dropar todo o resto. Beleza, o track tá vazio. Agora eu vou aqui... opa, tô em primeira pessoa, não quero primeira pessoa. Ó lá, tô pegando. Ó, plantinha Y de novo, subindo lá, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, automaticamente, galera, é um local de farm de plantinha Y, pra quem tava procurando a plantinha Y. Eu sei que vocês vão falar, metralha, eu tô querendo um local onde tem pérola negra. Metralha, eu tô querendo um local onde tem isso, tem aquilo. Cara, eu tô fazendo o máximo pra trazer os vídeos mais rápido possível pra vocês. Vamos colocar o nosso bicho de volta. Nossa, esse bicho tá muito rápido, cara. Tá muito rápido. Vamos lá, vamos descer aqui. Deixa eu fechar a base ali, pra ninguém atacar. Fechar essa porta. Fechar essa outra. Cara, eu tô com sede, mano. Por que isso? Vamos descer aqui embaixo, vamos tomar água. Vamos tomar água, porque é o seguinte. Eu não posso morrer de sede, eu não posso morrer, porque esse gameplay aqui, ele precisa continuar. Então já sabe, né? Like, favorito, tamo junto. E vamos terminar esse vídeo aqui com chave de ouro, cara. Porque eu já tentei terminar ali com chave de ouro, consegui terminar com chave de prata. Agora eu tô tentando de novo. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui na base. Eu vou estar colocando as narcoberdes. Eu vou fazer alguns narcóticos. Deixa eu ver se tem carne estragada aqui. Eu já vou fazer alguns, cara. O que eu consegui aqui? Veneno de titanano boa, cara. Não quero isso daí, mas tudo bem. Isso aí é a tentativa que a gente tá fazendo desesperada de domar a titanano boa, porque é o seguinte. Eu fiquei sabendo que ela tá mável agora nos consoles, então eu queria testar o timing dela. Só que o timing dela, galera, o timing dela, infelizmente, ela é naquele sisteminha lá que todo mundo já sabe, né? Ovo, né? Fertilizado. Ovo fertilizado. E também um sistema aí bem básico, galera. Como assim, metrário? Não pode estar no agressivo. Como assim? Ela não pode estar tacando nada. Ela tem que estar calminha, sossegadinha, andando pelo parque de boa, filha da mãe. E você tem que ir lá e jogar o ovo lá e ela pegar o ovo e comer de boa, tá ligado? Então basicamente é isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui alguns itens. Colocar carne podre. Deixa eu ver se eu já... Dorgas, vamos fazer tudo, cara. Vamos fazer tudo. Todas as dorgas. Vamos fazer tudo, cara. Pronto. Já fez tudo, é isso? Desmarcar, voltar. Beleza. Tá aí, cara. Depois eu vou colocar no outro aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Só que eu coloquei tudo de uma vez aqui, né, cara? É pra colocar só um pouco de carne. Sem pack de carne já dá pra fazer sem narcótico, cara. E eu deixo fazendo aí os narcóticos aí, ó. Porque daí fica mais fácil, daí eu fico mais tranquilo. Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que esse negócio do narcótico aqui deveria ser um pouco mais... Olha lá. É o máximo que dá pra pôr, cara. É o máximo que dá pra fazer, cara. 100? 100. É o máximo. Beleza. Tá ótimo. Opa, vamos aqui. Colocar a mão pack de 100. Vamos colocar o resto aqui. E a gente já vai partir pro deserto ali. Deserto não. Pro pântano. Tem um pântano aqui perto que eu não mostrei no vídeo. E eu vou estar mostrando pra vocês agora, cara. Deixa eu ver. Tá bom de coisa que eu vou colocar no outro ali também. Vamos ver quantos vai dar pra fazer. Deu pra fazer 100 também. Deixa eu ver qual que... Tá faltando esse aqui, pilão? Uh, tá faltando esse aqui, cara. Beleza. Show de bola. Agora é só deixar aqui. Colocar aqui. Dorgas. Vamos fazer dorgas. Muitas dorgas. Eu vou deixar fazendo aí, galera. Beleza. Fica aí. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Já dei uma coisa. Só levar o ovo só mesmo. Beleza. Vamos lá. Agora a gente tá preparado pra ir domar a nossa Titanamboa. Galera, lembrando que a Titanamboa, ela veio uma atualização aí no PC primeiramente. Depois ele veio para os consoles. E eu não fiz esse vídeo ainda. Então eu resolvi fazer na nossa série Iniciantes, cara. Dá uma olhada piteirinha ali. Eu fiz até uma caixa ali pra gente estar guardando a nossa... Opa. Vamos aumentar a estamina dessa criança aqui. Porque ela tá precisando só de estamina, cara. Eu não quero aumentar mais nada. Dano, nada. Vamos recuperar a estamina e já vamos direto. Ah, eu fiz aquela caixa ali pra jogá-la ali dentro. O que que acontece? Você colocando a Titanamboa ali dentro, ela fica agressiva. Porque ela quer sair de qualquer jeito. Ela começa a atacar a parede, ela começa a atacar o portão. E você acaba perdendo o foco. Ela também perde o foco. E você não doma ela de jeito nenhum, cara. Então vamos lá. Aí então o que que a gente vai fazer? A gente vai domar ela no pântano ali na frente. E vamos trazer ela com a águia. Metá, você não tinha águia no outro episódio. Como é que você tem águia agora, cara? É o seguinte, eu domei essa águia porque o grifo não pega, não pega na pata. Como é que eu vou fazer pra trazer ela, cara? Eu preciso trazer ela depois de domesticada. Lembrando, galera, que uma level 100 já ferra. Eu não consigo domesticar ela com um ovo. Então eu tô indo na sorte, tá? Eu tô indo na sorte. Vamos ver se a gente acha uma aqui por perto já. E daí já fica mais fácil. Eu tinha visto aqui uma level 45. Olha lá uma ali, ó. Deixa eu ver o level dela, cara. Antes da gente fazer. Ó. Aqui, essa aqui, ó. Que eu vi. Essa daqui que eu vi. Então o que que você tem que fazer, galera? Ó. Você tem que vir aqui. Só que ela vai começar a atacar, cara. Ela ataca o bicho, ó. Sai daí, bicho. Sai daí, eu vou salvar a tua vida, hein, cara. Vou salvar a tua vida, hein. Salvei tua vida, hein, cara. Vamos lá, galera. Vou tentar. Vou tentar dropar o... Ah, mano. Por que aquela... Sai daí, cara. Eu já joguei... Eu joguei esse cara lá pro outro lado. Você viu? Você viu onde é que ele veio? Ele veio aqui. Eu quero... Eu quero ser... Eu quero... Eu quero que você... Morda eu. Eu quero que você me morda. Eu quero que você faça um mau regaço comigo. Basicamente é isso que ela falou. Eu vou dar uma massa branca, cara. Oxê. Ó o bicho ali de novo. Ah, deixa atacar, vai. Pode atacar. Isso. Vamos esperar. Vou deixar ele atacar. Isso. Ataca. Ataca bem mesmo. Come bastante. Ah, tem uma ali, ó. Qual que é o level daquela ali, será? Porque aquela ali tá bem tranquila. Eu vou jogar ali, galera. Ah, ela tá atacando também, cara. Não, vou jogar o ovo aqui. Vou jogar o ovo aqui. Vou jogar o ovo. Joguei o ovo, galera. O ovo tá aqui embaixo. Comeu. Ha! Domesticamos, galera. Ô, cara. Eu quero pegar minha cobra, cara. Nossa, coisa feia, né? Que palavreado feio. Eu quero pegar minha cobra. Ah, esse negócio aí não colou, não. Mas para. Deixa eu pegar ela. Vamos levar ela embora. Pra casa. Vamos pra casa. Vamos de cobra pra casa. Não, vou ter que pousar, cara. A estamina. Olha a estamina. Sempre tem alguma coisa que dá errado, cara. Oi, tudo bem? Toma. Tchau. Vamos recuperar a estamina e vamos voltar para a nossa amada base, cara. Que eu não tô afim de morrer, não. Eu queria domar aquela branca, cara. Aquela branca ali tá muito, muito hardcore, mano. Vamos lá. Vamos levar embora. Porque é o seguinte, galera. O que vai servir a cobra? Ela dá torpor, todo mundo sabe. Ela pode te ajudar. Até num torpor. Tipo, você coloca ela no... Atacar o seu alvo. Você ataca um alvo e ela vai ajudando, tá? Quando você vai domesticar. Só que daí você tem que dar um pará, passivo, qualquer coisa na hora. Tem que tomar cuidado. Porque se ela continuar atacando, ela mata. Além dela dar dano, torpor, ela dá dano, né? Um dano muito alto. Então, galera. Já estamos aqui com a nossa amiguinha aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui na nossa pata. Vou levar ela para a casinha dela. Essa aqui vai ser a casinha dela. Casinha dela, cara. Caiu lá? Caiu na casinha dela, cara. Caiu na casinha. Vamos lá. Vamos ver a nossa... Nossa amiguinha aqui. Aí, ó. Aí, cara. Olha só. Vamos ver o que ela tem aqui de bom dentro do inventário dela. Fala para pôr uma cela, né? Não sei se dá para pôr cela nela, cara. Deixa eu colocar bastante vida nela. Que a gente vai usar ela, cara. A gente vai usar ela. Deixa eu... Eu vou colocar carne nela, né? Eu acho que a carne que ela come, carne podre... Ou é só ovo, cara? Se for só ovo, eu estou na roça, cara. Se for só ovo, eu estou na roça. Será que os estergos têm um ovo aqui? Ah, mano. Eu vou ter que domar a Dodô, cara. Porque eu não sei se ela come só carne, não, cara. Vem cá. Vamos fazer um teste com ela? Vamos fazer um teste? Segue eu, cara. Vamos seguir eu. Siga eu. Vem, me siga. Vem, cobrinha. Isso, vem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ela está ataque meu alvo, né? Caramba, velho! Aí, ela coletou carne. Será? Vamos ver. Coletou carne. Vamos ver se ela está comendo. 1.800. Está caindo, cara. Ela não come carne, galera. Eu creio. Vamos lá. Ela não come, cara. Ela não come carne. Ela não come carne. Então, é ovo, galera. É ovo. Não tem jeito. É ovo. Então, galera. Basicamente, ela está aí. Uma ótima ajuda aí para você. Deixa eu vir aqui que eu quero fazer a thumbnail nossa. Eu quero fazer a thumbnail nossa aqui bonitinha. Deixa eu fazer aqui. Parar todos. Então, é ovo, galera. Se vocês querem que ela coma, é ovo, cara. Então, já sabe, né? Like, favorito. Não, não. Não é isso aqui que eu quero, não. Glue, glue, não. Não é isso aqui. É orbital. Pronto. É essa câmera que eu quero. Galera, dá uma olhada aqui. Aê, mano. Aí, ó. Ela ficou indo para mim, cara. É a minha amiga, ó. É a minha amiga. Então, já sabe, né? Like, favorito. Se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis. E, mano. Videinho rapidinho aí. Só para mostrar aí a nossa titana boa.